Música Boa noite, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da doença de Parkinson. A doença de Parkinson tradicional, ela pode ter apresentações bem variadas, portanto é importante que o clínico esteja bem atento a todos os tipos de possibilidade de início da doença. Ela pode se desenvolver de forma rápida ou ela pode se desenvolver de forma lenta e progressiva. O mais habitual é um idoso acima de 60 anos que começa a apresentar um tremor, é um tremor que não está vinculado a movimento, é um tremor de repouso, que a gente pode chamar de tremor também de contar moedas, a mão fica mais ou menos balançando assim, parada, não é quando vai fazer movimentação. Associada a uma perda progressiva da expressão facial, a pessoa vai perdendo a mímica facial, ou seja, ela vai perdendo o sorriso, a capacidade de ter uma mudança de expressão facial, uma dificuldade para realizar movimentos, uma certa rigidez, uma bradicinesia que nós chamamos. Com o evoluído da doença, o paciente pode começar a desenvolver alterações do equilíbrio, uma perda do equilíbrio. Muitas vezes a marcha é de passos pequenos normalmente, mas a perda do equilíbrio é quando o idoso ele senta e ele não consegue ficar sentado na posição, ele começa a cair para o lado. Isso também faz parte do Parkinson. Essa perda do equilíbrio pode acontecer quando ele está andando, ele perde aquele jogo de cintura, de fazer modificação de tronco, por exemplo, se chamam ele, ele vai virar, ele não tem a mobilidade perfeita no tornozelo, ele acaba utilizando mais o quadril e isso pode fazer com que ele caia. Então, basicamente, é um tremor de repouso, uma rigidez no corpo, uma rigidez plástica que nós chamamos. No exame físico, quando nós mexemos no braço da pessoa, nós temos o sinal da roda dentada, o braço da pessoa faz esse movimento. Associado a uma braticinesia, uma dificuldade para fazer movimento, muitas vezes a gente acha que o paciente teve um AVC, porque a doença de Parkinson, normalmente, ela é assimétrica, ela compromete um lado mais do que o outro, então, às vezes, o lado que está mais comprometido, ele parece que movimenta menos e movimenta menos mesmo, você pode pensar que é um AVC. dificuldade de marcha, dificuldade de conseguir manter o equilíbrio, perda da mímica facial, alteração de voz, fica uma voz baixinha, um dos sintomas, às vezes, iniciais é uma micrografia, a pessoa vai escrever e a letra vai ficando pequenininha, então, você tem que ficar atento. O paciente que tem Parkinson, muitas vezes, ele começa com uma perda do olfato, às vezes, anos de ter a doença, não é para, lógico, alguém, às vezes, tem uma sinusite crônica, vai achar que vai desenvolver Parkinson, mas não é, mas é uma coisa comprovada, ele começa a ter uma perda do olfato vinculado à doença. E eles também têm muitos problemas da questão do trânsito intestinal, e isso aí pode estar relacionado à deposição de uma série de substâncias na parede do intestino, que, no caso, seriam as alfa-sinucleoproteínas, e isso poderia gerar essa lentidão intestinal. Bom, basicamente, são esses os sintomas de Parkinson, e eu vou falar depois a respeito de alguns tipos de doenças de Parkinson, nos quais você tem que prestar atenção, porque o desenvolvimento é um pouco diferente. Foi um prazer em falar com os senhores. Tenham uma boa noite.